E aí galera, eu sou o Pedro do Filho e essa aqui é a parte 2 do vídeo de perguntas e respostas. Se você ainda não viu o último vídeo aqui do canal, foi o vídeo parte 1 de perguntas e respostas, eu vou deixar aqui nos cards. E lá eu explico algumas coisas sobre esse vídeo aqui, então dá uma passada lá. Esse aqui já é meu segundo vídeo de perguntas e respostas, o outro já foi faz acho que mais de um ano. E tem muita gente nova aqui no canal, então eu decidi fazer perguntas, mesmo que sejam repetidas, porque as pessoas novas podem ter essas dúvidas e não sei, não querem perguntar, alguma coisa assim. Então eu resolvi deixar perguntas que já fiz, já respondi aqui no canal. E mais um recado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nada aqui do canal. Então agora vamos para as outras 25 perguntas, são 50 perguntas, no outro vídeo eu respondi 25, e nesse aqui são mais 25 perguntas. Quantos anos tinha quando começou o canal? Eu comecei em janeiro de 2019 e eu faço aniversário em março, então eu tinha 13 anos quando eu comecei o canal. Quanto custa a sua coleção? Olha, nunca fiz estimativa, mas acho que custa bastante. Não tanto quanto outras coleções, porque o cubo mágico não é tão caro assim, a maioria dos meus cubos mágicos são da China e bem baratinhos, mas eu acho que tem um valor considerável. Se a Gun não existisse, qual seria o seu main? Eu acho que eu ficaria bem em dúvida, mas se fosse para escolher um agora, WRM ou Tengue 1v2. Recomendo ao Gun XS? Para ser bem sincero, não. Hoje em dia os flagships estão, assim, bem pouco na frente dos budgets, porque cubos como, por exemplo, o RS3M já estão muito bons e superam a necessidade até de quem está sub-10, então não tem tanto sentido gastar tanto num cubo, sendo que você não vai ter uma melhora no desempenho. Mas é claro que as coisas que você vê no Gun XS, como ajuste de imãs, aquele sistema mais sofisticado de molas, você não vai encontrar em outros cubos. Qual método você usa no SQB? Eu uso o L4C, mas ultimamente eu estou usando mais o L3C, porque eu esqueci o L4C. Pretende trocar seu Gun? Não pretendo trocar, eu gosto demais do meu Gun, e também ele me serve muito bem. Eu acho que eu poderia evoluir bastante e chegar no sub-10, que ele ainda não vai segurar meus tempos, eu vou conseguir fazer os mesmos tempos que eu faria com outro cubo mais caro. Bom, essa pergunta aqui eu acabei colocando uma para baixo, mas era uma pergunta junta com a outra. Então, qual método você usa no SQB agora? Pretende aprender algo mais avançado? Talvez, depois de já aprender algumas coisas mais avançadas no 3x3, no 2x2, porque eu gosto bastante de SQB, mas não é meu foco assim para Speed. Você recomenda ZBLL? Só para quem já está muito avançado e já sabe coisas como Winter Variation e COLL completo, porque realmente são muitos casos e não vale tanto a pena assim quanto COLL e Winter Variation. Qual o melhor 7x7? Pelo que eu ouvi falar de pessoas que montam 7x7 rápido, MGC. Uma pergunta super aleatória, mas qual a sua comida preferida? Eu acho que lasanha. Qual cubo 3x3 você recomenda para uma média de 45 segundos? Eu já fiz um vídeo sobre como escolher o cubo mágico, vou deixar aqui nos cards, porque eu explico muito melhor lá naquele vídeo do que eu vou explicar aqui, mas se você quer uma explicação rápida, não tem como eu te indicar o cubo, porque eu não sei quanto você pode gastar, qual que é a sua preferência, então você que tem que escolher esse cubo. Mas se você quer algumas opções, gastando pouco, você pode pegar um Meilong, se você quer gastar um pouco mais, RS3M ou QIMS. Como começou a ideia do canal? Bem antes de eu criar o canal, uma prima minha deu a ideia de eu começar um canal, porque eu resolvi a cubo mágico, e para quem não sabe, eu resolvi a cubo mágico muito antes de começar o canal, mais ou menos uns 3 anos antes, eu já resolvi a cubo mágico, e essa minha prima deu a ideia para eu começar um canal, e depois de ela falar várias vezes sobre isso, eu resolvi começar, e nunca mais farei. Quais são suas 5 modalidades favoritas? 3x3, 2x2, Skub, 4x4 e Pyramix. Você já alcançou a monetização do YouTube? Sim, já faz um tempinho que eu consegui, e em breve vou fazer um investimento bem grande aqui para o canal, com o dinheiro da monetização. Claro que não vai ser 100% com o dinheiro do YouTube que eu vou comprar isso, mas a boa parte vai ser do YouTube. De novo, eu fiz aquilo lá de colocar uma pergunta no meio de duas perguntas que eram interligadas, mas eu vou só ignorar a pergunta do meio e depois eu volto para ela. Como foi a aceitação do vício em cubos em casa, com a família? Foi muito boa e eles me apoiam até hoje, e incentivo a eu continuar resolvendo cubo mágico. E a outra pergunta, sempre já apoiaram no começo, ou ninguém dava apoio? Bom, eu vou interpretar que isso é com relação ao vício em cubo mágico, e não com relação ao canal. Desde o começo me dava um apoio, mas eu comprei vários dos cubos que eu tenho, mais ou menos metade dos cubos fui eu que comprei, e os outros foram presentes, ou comprei com dinheiro de presente. Voltando para aquela pergunta que eu pulei, come brócolis? Sim. Qual puzzle não oficial você mais gosta de resolver? Fico bem em dúvida, mas eu acho que... Vamos falar três aqui, porque eu não consigo falar só um. Windmill, Master Morphix e Mirror Blocks. São os três que eu mais gosto. Qual o seu esporte favorito? Bicicleta, como já falei no outro vídeo. Não lembro se foi no outro vídeo ou nesse vídeo aqui, mas bicicleta. Onde você compra os cubos? Não tem uma loja ou um lugar que eu compro os cubos, porque eu já comprei em vários lugares, mas vários lugares mesmo. Mas naquele vídeo que eu falei sobre como escolher o cubo mágico, eu mostro em várias lojas que são bem confiáveis, e basicamente, comprando em uma loja que só vende cubo mágico, tá tudo certo, porque são as mais confiáveis. Em quantos anos você aprendeu o Friedrich? Eu demorei quatro anos para aprender o Friedrich. Isso porque eu aprendia e parava. Aprendia e parava. E eu não aprendia nada. Então, eu sempre aprendia e esquecia. Mas depois de mais ou menos três anos de ter aprendido o PLL, eu sentei na frente do computador e falei, agora eu vou aprender o OLL. Eu acho que eu estava nas férias, na verdade, foi bem no começo da quarentena, e eu estava meio sem o que fazer. Eu resolvi aprender as OLLs, e fiquei mais ou menos uns dois meses para aprender, e consegui fazer todos os casos. Qual tipo de música eu gosto de ouvir? O que eu mais ouço é rock e músicas antigas. Quanto custou o seu gan? Essa música... Essa música... Essa pergunta recebo bastante, e eu nunca respondo por alguns motivos. Primeiro, que o dólar aumentou muito desde que eu comprei. Quando eu comprei, estava acho que R$4,00, e hoje está mais de R$5,00. Segundo, além de o dólar ter aumentado, ele está variando muito, então em uma semana ele varia, não sei, R$0,30, e isso muda muito o preço do cubo. E por fim, esse meu GAN não vende mais, ele já foi substituído. Na verdade, pode até vender em alguma loja, mas enfim, não vende... Loja de cubo mágico já foi substituído, e agora vende o GAN XV2. Então, três motivos que eu não fico falando de preço mais aqui no canal. Não só por causa desse cubo aqui, por ele ter já sido trocado por outro cubo mais novo, mas sim, de qualquer cubo, eu não fico falando preço aqui. Quanto a Solve já fez pela WCA? Não faço a menor ideia, mas na descrição de qualquer vídeo aqui do canal, tem o link da WCA, do meu perfil na WCA. Então é só você ir lá e contar todas as Solves, que você vai saber quantas Solves já fiz pela WCA. Na verdade, eu acabei de olhar aqui, e não está na descrição dos vídeos, mas é só você entrar na página do canal, e ir na aba sobre. E lá sim você vai ver todos os links. O link do Instagram, do Discord e do WCA. Você joga xadrez? Eu joguei há mais ou menos alguns anos, mas eu parei de jogar, porque eu não tinha com quem jogar, e também eu não sou muito fã de jogar xadrez online. Onde devo comprar meus cubos? De novo, aquele vídeo que eu fiz, eu mostro muito bem explicadinho, como escolher e onde comprar os cubos mágicos. Mas então, ficando por aqui, gente. Essas aqui foram as 50 perguntas e as 50 respostas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.